A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na tarde desta sexta-feira, 2 de março, reuniram-se na cooperativa Costa Doce produtores rurais e vereadores para receber a emenda de R$ 250 mil para a construção de um silo em TAPS. O assessor e representante do deputado Alceu Moreira fez a entrega da carta referente à emenda, que favorecerá o setor arrozeiro do município. Nós sempre tivemos a parceria aqui da vereadora Verônica, do presidente do sindicato rural, Petri, nosso vizinho aqui é a Laorca, nosso prefeito de Arambaré, que faz parte, é sócio da cooperativa. Visitamos a nossa bancada, falamos com o Laguarde, falamos com a vereadora Cássia, que não pode estar aqui hoje, que está dando aula. E nessa união de força, sem pensar se é partido A ou B, sem discutir se a Verônica é do PDT, o Laguarde é do PMDB, mas para o bem da cooperativa e para o crescimento de um setor tão prejudicado quanto é o setor arrozeiro, o deputado Alceu Moreira resolveu que nós colocaríamos o recurso aqui. Não é o recurso que vai deixar toda a estrutura do silo pronta, mas é o recurso que pode ser feito agora, toda a preparo do começo da obra, toda a estrutura da obra, com uma pequena contrapartida da prefeitura, e com, não a promessa, mas que ao longo do tempo, com o empenho de buscarmos o recurso restante, que são mais de 250 mil reais, e que possamos sim entregar a obra pronta, que é o silo para a comunidade local, que é tão importante para a cooperativa. Em entrevista, a vereadora Verônica Lencastro falou sobre esta conquista, que teve o apoio dos demais vereadores, simbolizando a união independente de siglas partidárias. Há um ano e pouco eu estou trabalhando em cima dessa emenda, junto com o deputado Alceu Moreira, e todos vocês sabem que não é do meu partido, é do PMDB, e tive, graças a Deus, o apoio dos meus colegas vereadores, a Kátia e o Laguarde, para nós conseguimos essa emenda. Então, eu tenho a verdadeira admiração e o reconhecimento desse produtor rural, que trabalha de sol a sol, para colher o seu arroz, e para ter um lugar, mais um lugar para colocar o seu arroz, não dependendo só da indústria. Não que eu tenha alguma coisa quanto à indústria, mas o produtor rural precisa ter um lugar para guardar as suas sementes. Tendo esse silo, com certeza vamos ter mais domínio sobre o nosso produto, para vender para a empresa que a gente achar melhor. Então, por isso é que estamos trabalhando, a ampliação da cooperativa, que já tem um silo, e tem um projeto de buscar mais três, para ficar um complexo dentro do quadro que foi montado, que seria quatro silos. O silo é um equipamento que vai proporcionar, então, o depósito, a conservação do produto, para chegar a um produto com qualidade para a indústria, que vai beneficiar esse arroz, vai chegar no consumidor. E é um movimento muito forte, porque a gente sabe que TAP, 55% do retorno do ICMS, provém da lavoura de arroz. Então, a cooperativa, ela está beneficiando os seus associados, mas é uma atividade que repercute muito na arrecadação da prefeitura. E a gente sai com uma grande articulação aí de melhorar, como o Paulinho manifestou, conseguir mais silos, mais depósitos, e estamos sempre com a luta para possibilitar que o produtor possa ter a dignidade de vender o seu produto pelo preço justo. Música Música